ajuda isso meu Deus, Leonardo da Vinci que isso ai senhor do céu Leonardo o da Vinci o que que tá pintando da Vinci? ai hoje a cor é azul gente, tá bom? hoje a cor é azul azul da paz, do amor, do céu e da mudança também das ondas do mar da água doce que é acolhida pela água salgada pelas lágrimas de felicidade